Hogwarts Legacy chegou, já joguei bastante hoje em live, mano, e aí? Valeu a pena esperar, chat? Valeu a pena toda a expectativa, tudo isso? Mano, na minha opinião, valeu, tá? Esse é meu vídeo de primeiras impressões, com mais ou menos 6 horas de gameplay. Avancei pouco na história, fiz bastante exploração, dei um rolê e tô bem feliz com o game. Tem bastante gente que vai ficar apontando um monte de defeito mesmo e tá tudo bem, o jogo saiu com alguns bugs, alguns problemas de otimização, pelo menos no Series X, mas, no geral, o jogo tá sendo muito legal. Então, enquanto eu caminho aqui pro Hogwarts, eu vou conversando pra ver, pra contar pra vocês as minhas primeiras impressões. Não é um review final, não zerei o game, não recebi gratuitamente, eu comprei ele, tá? Espero que eu receba ainda, porque eu queria pegar no PC pra testar no Steam Deck e tudo, mas eu não vou comprar de novo, né? Então, vamos ver. Mas vamos que vamos seguir avançando aqui no Hogwarts Legacy e conversando sobre isso hoje. Vou pegar só uma maçã aqui, porque eu tô com fome, né? Manos, bom, primeiro de tudo, imersão do jogo é muito legal, muito legal mesmo, assim, a ambientação. A gente já sabia que seria o ponto forte do game, e isso rola mesmo. Tem umas besteirinhas, alguma das coisas que eu falei antecipadamente sobre o game, por exemplo, que eu tinha um pouquinho de medo dos personagens serem mobs, né? Tipo uma decoração, né? E alguns alunos são meio que decoração mesmo, né? É decoração, ó. Não faz, tá ligado? Tipo, eles mexem a boca e não sai som e tudo mais, mas é o tipo de coisa que incomoda se você é essa pessoa que para, que fica tipo, nossa, deixa eu ver o cara fazendo, né? Que a gente criou esse critério, né? Porque, apesar de ser um jogo muito legal, ele definitivamente, né, não é um negócio tipo o Red Dead, tá ligado? Todo personagem tem uma rotina e tudo mais. Eles literalmente, os NPCs, são uma decoração do cenário, assim como algumas coisinhas. Ainda assim, quando você tá jogando o jogo, então, pô, tô fazendo missão. O tempo inteiro você tá fazendo alguma coisa. Ah, tô fazendo missão, tô buscando um item, tô procurando algum segredo. Eles vão conversando e eles complementam muito bem o cenário. Então eles vão comentar, nossa, viu o que o professor fez? Nossa, o cara matou o bicho. Então, tipo assim, eles complementam bem o cenário. Mas os NPCs, no geral, são uma decoração do cenário. Decoração legal, mas é uma decoração do cenário. O cenário que, por si só, tá animal. Tudo tem áudio, tudo interage, tudo mexe, sabe? Então aquela magia de visitar Hogwarts, tudo... O que você tá aprontando agora? Às vezes você passa, tá vendo? Aí o TP fala com você. Aí, ó, vamos ver. Mas ninguém fala, tá vendo? Porque, tipo, eles já falaram, provavelmente, a primeira linha de diálogo. Porque você vai passar por eles durante etapas do jogo, né? Então o jogo vai sendo dividido, tipo, em pequenos capítulos. Não fica claro isso. Mas toda vez que você passar, vai ter uma galera nova, vai falar um negócio. Talvez você passar de novo, vai falar outra coisa. Mas é isso. No geral, é bem limitadão, né? A exploração, como eu falei, o tempo inteiro a gente tá fazendo coisas diferentes, né? Deixa esse bicho parar de me olhar. Lumos. Não, lumos não, cacete. Bom, jogabilidade, que eu acho que é um negócio que é muito importante. Não, que protego bom. Não, mas eu consigo chegar perto do bicho. Boa. Então, tudo é assim. Tudo tem um quebra-cabecinha pra você fazer, tá ligado? E, tipo, com o tempo, você pega muito rápido. Então o tempo inteiro, pô, você vê um baú, não sei o quê. Aí você usa o revelio, aí você vai ver que tem um quadro. E aí você vai entender o minigame do quadro. Ah, tem uma tocha. E você acende a tocha com incêndio. E, mano, e aí libera um item novo. Então, assim, então essa parte, né, de... E sem contar que o jogo tá bem bonito, né? Eu não sei também, tem um pessoal... Ah, gráfico de Play 2. Hoje eu recebi bastante esse comentário na minha live. Eu acho que essas pessoas não tiveram um Play 2. Mas, enfim. Mas, no geral, o jogo tá bem bonito. A parte de imersão é muito bem feita com... Ó. Ó, você passa. Eles vão ficar aí fazendo só isso, ó. Mas tá vendo, ó. A primeira vez que você passa, você escuta uma conversinha. É, então tem essas interações. Mas aí o NPC é um vaso, né, ó. Ó, tá vendo, ó. É um vaso. Eles até meio que ficam interagem. Mas é um vaso, volta pro lugar. Não se mexe. E mais o tempo inteiro, mano. Você tá fazendo coisa. E o tempo inteiro que você está fazendo coisa, essas coisas acontecem. O revelio é um negócio que você usa o tempo inteiro. Você aperta. Se ele identifica alguma coisa, você faz... Tá vendo? O problema disso é que muitas vezes eu não sei o que... Ó, por exemplo. Esse armário aqui já é um outro minigame. Vamos ver se eu acho a chavinha dele no revelio aqui. Não achei. Não achei. Não, deve estar longe. Mas não achei mesmo. Nozinho, de novo. O tempo inteiro que você tá fazendo alguma coisa. E aí é a hora que esse cenário, ele... Que ele tá ali, entendeu? Tipo, ele tá ali e ele complementa bem. Ele é bem imersivo. Se você, dessas pessoas, vai ficar procurando cada detalhe do game, você vai encontrar bastante defeito. Porque, claramente, né? Não sei se foi falta de tempo, alguma coisa do tipo. Mas, no geral, as atividades do jogo se completam. Personalização muito legal, né? Então, vocês podem ver que a criação de personagem foi até bem básica. Mas, mano, quando você entra pra parte de equipamentos, você pode ter qualquer visual no game. Todo item que você pega vira uma skin. Então, você vai ter desde as skins de coleções, que tipo assim, ah, deluxe, ou drop da Twitch, ou alguma coisa do tipo. Até, mano... Ou, peguei esse item, ele vira uma skin. Tá ligado? Peguei o item, ele vira uma skin. Então, tipo... Ou, não quero usar o item. Mano, você não usa o item. Tá ligado? Tipo... Então, isso é uma parada muito legal. Tá vendo? Não quero usar. Foda-se. Tu consegue montar o seu personagem do jeito que você quiser. Que quebra um pouco da imersão na história. Só o seu personagem é diferente. Todo mundo tá de uniforme. Só você tá com uma mega roupa, máscara, os bagulhos brilhando e tudo mais. Mas, não é muito problema. Se você quiser manter a lore, você consegue colocar a aparência do visual dos alunos de Hogwarts. E aí, você não vai ficar incomodado. Ó, achei a chavinha. Tá, ela vai subir, certeza. Aí, ela vai soltar um rastro. A gente tem que seguir ela. O tempo inteiro, cara, você tá fazendo isso, entendeu? O tempo inteiro, você tá jogando um minigamezinho e tudo mais. E na hora que você não quer, que você quer concluir a missão, mano, você só vai e conclui a missão. Esse aqui é difícil, porque tem que ficar olhando pra chave, ó. Na hora que ela passa, eu tenho que apertar, ó. Errei. Esse aí é punido tendo que esperar. Na hora que ela passa pelo meio, você tem que dar um tapa na chave. E aí, você consegue abrir e pegar um bagulho que vai liberar alguma coisa que eu não sei ainda. Beleza. Vamos dar um rolê pra fora de Hogwarts. Deixa eu ver se eu consigo sair aqui. Eu ainda não tô achando as coisas muito fáceis, mas tudo bem. Acho que dá por aqui, dá pra sair. Tá, eu tô dentro, né, de Hogwarts. Então, assim, quando você tá aqui dentro, você fica bem limitado com relação à movimentação, né? Então, você não pode pular nada fora e tudo mais. Se eu pudesse dar uma dica pra você que vai começar, é foca nas missões principais. Porque, por exemplo, eu já liberei um pouquinho da exploração. Então, eu já posso dar um rolê. Por exemplo, ah, não, quero ir pra Hogsmeade, tá ligado? Então, cliquei em Hogsmeade, eu posso ir lá. Ou o mapa do mundo, né, que é gigante. E dá essa sensação, mano, incrível, né? De tipo de... Mano, tem muita coisa. Pra fazer. Eu já liberei duas cidadezinhas. As duas são consideravelmente diferentes. As lojinhas são diferentes, né? Eu liberei Hogsmeade e outro vilarejo. E é bem legal, porque existe uma preocupação aí em desenvolver... Eu coloquei mapa... Não, quero Hogsmeade, perdão. E vamos lá pra Hogsmeade, enquanto eu converso com vocês. O jogo, como eu falei, ele é meio que capitular. Então, conforme você vai avançando nas missões e tudo mais... Deixa eu mostrar a parte de missões também. Que foi outro negócio, né? Eu meio que me perdi, mas é bem legal de vocês verem. Aqui na parte de missões, você tem as tarefas do dia. Ficam aqui em cima. Então, ó. Compare essa aula de herbologia. Compare essa aula de poções. Encontre-se com o Nat e ajude a estranha. E nisso, você tem as missões que vão fazer o capítulo meio que avançar, né? Que são marcadas em dourado. E as missões secundárias. Então, essas missões secundárias aqui é o que você vai explorar. Você vai ganhar item, você vai subir de nível. Mas se você quiser focar nas missões principais, mano, só vai. E aí o seu dia vai passando. Então, por exemplo, só falta uma missão. Que é o ajude a estranha. E é por isso que o jogo tá de noite pra mim. Então, depois que eu fizer essa missão do ajude uma estranha, vai ficar de dia. E aí eu vou conseguir avançar no game, né? Então, mano, de novo. Você tem uma variedade bem interessante de coisas. Muita interação no cenário, né? Ele me lembra muito o próprio parque de Hogwarts lá na Universal. Que quando você vai é meio que isso, tá ligado? Tipo, você fica explorando as coisinhas. Você fica entrando nos lugares, tira foto. Tudo é muito... Ah, vi um bichinho. Quero fazer um carinho no bichinho. Você faz um carinho no bichinho. Ah, tem uma poção. Tem uma loja de brinquedos. Você corta um brinquedo, ele explode. É muito sobre imersão, tá ligado? Tipo, e na hora da gameplay, aí pra mim vem o ponto mais positivo. Que é, por exemplo, o combate. Eu vou dar um rolezinho aqui. Vou procurar uma tretinha pra vocês. Eu tô jogando o jogo no modo difícil. Minha dica pra vocês é, jogue numa dificuldade desafiadora pra você. Tá logo de cara. Você talvez pegue o jogo agora meia-noite, quando esse vídeo saiu. Ou dia 10, ou 15 horas pra PC. Não sei quando você vai jogar esse jogo. Cara, ponha uma dificuldade que seja pelo menos um pouquinho desafiadora pra você. Eu vou me jogar pra outra vilareja porque Hogsmeade é mais pacífico, né? Então vamos me jogar aqui pro mundo. E pra mim, a grande surpresa positiva é o combate. O combate do jogo é bem legal, mano. Ele é bem divertido. Ele é bem estratégico. Os inimigos se posicionam pra te flanquear, pra te atacar de ângulos que você não consegue ver. O tempo de reação você tem que tomar cuidado. A magia toma tempo. Então, por que é legal falar da magia tomar tempo? Porque você não pode só sair spamando magia. Você tem que planejar a hora certa de soltar a magia, de quebrar a defesa. Mano, a hora que... Ah, eu tenho que entregar uma missão aqui. A hora que você vê, tipo, quatro ou cinco inimigos indo pra cima de você, você fica tenso, você fica preocupado, tem que usar a estratégia. Você pode anular a batalha furtivamente, você pode ir pra cima. Tem as opções de build. Então, assim, o combate do jogo, pra mim, é um negócio bem positivo. Eu tô correndo aqui pelo meio do mapa. Porque eu acho que a principal característica do game... Aliás, as três principais características do game é isso. A história, que é uma história autoral bem divertida. Eu tô gostando da história, tô imerso nela. Tô pegando coisa pra fazer poção depois. A história, a exploração e o combate. O combate, eles trabalharam bem no jogo. Eu achei uns inimigos ali. Eles trabalharam bem no jogo. Eu ainda não liberei a vassoura, minha primeira prisão de seis horas. Eu acho que quando eu começava a voar, ó. Tem uns lobos aqui. Então, mano... Ó, lançar uma boa esquiva, tá ligado? Ter uma hora do counter, ó. Irada, né? Irada. Então, tipo assim, essa aqui é uma lutinha fraca, né? Tipo, é só pra farmar itens. Porque depois eu vou utilizar isso... Pra construir novos itens e tudo mais, né? Então tem essa parte aí de explorar, de caçar, de pegar vegetação. Eu não sei se dá pra matar uns bichos aleatórios, assim. Será que dá? Deixa eu ver. Ah, dá, caraca. Não, não dá não. Não morre. Incêndio. Levioso. Accio. Os bichos do oceito não dá pra simplesmente matar, não. Ele levanta. Mano, beleza. O jogo, aparentemente, ele precisa de patches, tá? Ele tá com alguns bugs. Então tá com bug visual, né? E se você fica incomodado com isso, é um problema. Teve bastante gente no chat que tava mais incomodado com os bugs do game. E aí pode ser um problema pra você, tá? Porque é alguns bugs nas cutscenes, é alguns bugs físicos, né? Então, tipo, você vê que eu pulo e não necessariamente o personagem põe a mão no lugar certo, tá ligado? Tipo, ele flutu um pouco. Eita, nós. Caraca, o bicho é muito resistente. Incêndio. Levioso. Incêndio. Ele é lento, né? Ele é chatinho, né? Ah, mas eu posso machucar ele bastante com... Incêndio. Ele foi de first. Língua de cava. Charco. Então, você vai pegando tudo isso aqui porque você faz poções, você trabalha com herbologia. Então, toda a parte de RPG do jogo tá sendo muito legal. A localização em português é muito bacana também. As animações dos personagens são meio travadões, assim. Você ficou meio parado, te olhando, só mexendo a boca. Mas, mano, de novo, também é o tipo de coisa que pelo menos eu não me incomoda. Eu acho que ainda assim é um jogo que talvez não seja pra você. Talvez você não curta o estilo. Vale a pena você dar uma olhada em outros reviews de outras pessoas. Ver alguém que tem o gosto bem parecido com o seu. Eu, particularmente, tô gostando, sabe? Eu tô me divertindo, eu tô imerso. Eu joguei, mano, bastante hoje. E o tempo inteiro, essa sensação de o tempo inteiro eu tá fazendo alguma coisa, eu gosto muito disso, cara. Gosto muito. Tipo, ele me dá a liberdade de personalização de controles, de personalização do personagem, de magias. É uma variedade de coisas bacanas. E é um mundo preenchido. Preenchido por atividades, às vezes, mais simples, mano. Tipo, nadar e pegar item que aparece na superfície ou coisa do tipo. Mas, no geral, o jogo tá sendo muito agradável pra mim. Eu tô me divertindo bastante. Foi um belo primeiro dia. Foi uma surpresa muito positiva. E, de novo, não um review, né? É uma das primeiras impressões. Eu tenho que jogar mais. Eu recomendaria. Tem bastante jornalista que recebeu o game. Então, teve bastante review do jogo pra dizer se vale a pena, se não vale a pena. Qual a melhor plataforma. Eu vi o pessoal com um desempenho legal no PC. Hoje eu vi live do Damiani, tava boa. Eu vi live do Alan, tava jogando no Play 5, tava com desempenho legal. E o meu desempenho no Xbox também tá ok. Pelúcio, gente. Que bonitinho. Eu ainda não posso pegar eles, né? Eu ainda não tenho o Vivário. Viveiro. Viveiro de animais, não. Vivário de animais. Enfim, mano. Primeiras impressões positivas. Amanhã tem uns videozinhos de guia. Algumas dicas pra você que vai começar a jogar hoje ou amanhã. Mas, no geral, é isso. Só queria agradecer. Foi muito bom entrar no Inhauto depois de tanto tempo. A live hoje bombou, mano. A gente pegou quase 15 mil pessoas. Eu distribui até no TikTok. Foi muito da hora, mano. Hoje em dia foi muito da hora. Fiquei muito feliz com o lançamento do Hogwarts. Tô na correria porque eu não recebi antecipadamente, né? Comprei o game, que nem eu falei. E tô me divertindo. Tô achando que foi interessante. Eu não sei. Eu queria muito testar no PC. Eu queria muito testar no Steam Deck. Mas eu acho que eu não vou comprar o jogo de novo. Até porque eu confesso que eu tô até com um pouco de preguicinha de começar de novo. Porque o começo foi meio parado. Mas é possível que sim, que eu pegue ele. Aliás, eu com certeza vou começar outro personagem pra comparar as casas. Mas eu não sei se eu compraria o jogo de novo pra jogar no PC, tá ligado? Mas eu queria testar Steam Deck e tudo. Então eu vou ver. Eles devem ter vindo por aqui. Pense! Caralho, peraí. Eu não quero fazer missão, não. Tá doido? Esse vídeo aqui é spoiler free, cara. Então é isso. Gostou? Deixe seu like. Muito obrigado a todo mundo que compareceu hoje na live, que assistiu os vídeos. Foi bom demais dividir o dia de lançamento de Hogwarts Legacy com vocês. Vai ter bastante conteúdo essa semana. Porque eu tô empolgadão. Vou jogar a rodo. Vai ter live, vai ter tudo. Tá bom? Obrigado. Vocês são incríveis. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau. Tchau.